O vereador Antônio Carlos Pereira abordou a questão do nível de água na represa do Cipó na sessão da Câmara desta semana. De acordo com ele, a falta de chuva contribui com a situação, mas outro fator externo estaria agravando o problema. A causa principal, além da seca, seria o uso por parte do DME, Departamento de Eletricidade, para a geração de energia. Então isso vem provocando uma queda muito grande no volume de água e causa uma preocupação para o futuro com relação ao abastecimento de água de milhares de residências da nossa cidade. Quem também abordou a questão da escassez da água foi o vereador Rogério Andrade, relator de um projeto de emenda à lei orgânica que trata do plano diretor de recursos hídricos. Nós estamos agora em uma fase de falta de água, então a gente tem que fazer tudo para economizar água, fazer tudo. E o DEMAI não tinha condições pela lei orgânica de incentivar isso com tarifas reduzidas, com benefícios. Então nós estamos dando essa liberdade para ele poder mexer nisso. O processado foi colocado em primeira votação e deve voltar a ser discutido nas próximas semanas. Mas o vereador acredita que o projeto de emenda à lei orgânica não deve encontrar barreiras para ser aprovado na casa legislativa. Os vereadores, acho que todos estão de acordo, agora vai dar liberdade para a gente, a partir daí, começar a cobrar o DEMAI para ações efetivas sobre isso. Já o vereador Tiago Cavelanha abordou a questão do processo de chipagem nos animais do município. Questão que, segundo ele, deveria ser olhada com maior atenção pelo executivo. O chip é importante para identificar o proprietário daquele animal. É comum você ver animal solto à noite nos bairros, podendo provocar acidentes, comendo lixo na casa das pessoas. Então, nesses casos, quando um animal desse for apreendido, vai ser facilmente identificado o seu proprietário para que ele seja punido. A atualização do processo de chipagem auxiliaria na solução de muitos problemas envolvendo os charretistas. Eu já me pronunciei publicamente contra o serviço das charretes e reafirmo aqui. Porém, enquanto esse serviço não pode ser encerrado, é importante que nós estejamos sempre atentos à saúde e à qualidade de vida daqueles animais. Ainda na sessão de ontem, o vereador Flávio Faria falou sobre o piso salarial do Magistério da Rede de Ensino Municipal. Hoje, o piso do professor da Rede Municipal de Ensino é de R$ 984,00, sendo que foi divulgado pelo executivo que a adequação da lei municipal à lei federal estaria também aí levando esse piso para um valor, para um montante de R$ 2.000,00. O executivo também informou nessa notícia que foi divulgada na semana passada que estaria buscando esses recursos federais. O vereador falou ainda sobre as cirurgias eletivas. Segundo ele, algumas pessoas estariam há mais de três anos na fila, mas a liberação de uma verba extra poderia resolver o problema. Nós estamos apresentando um requerimento, buscando informações ao executivo de quando estaremos aí sendo beneficiados por esse recurso federal que foi liberado para o governo do estado, para que possamos aí ter mutirões para a realização de cirurgias eletivas no município de Postos de Caldas. Algo muito importante que dará resposta para essas pessoas, para os cidadãos postos caldenses, que aguardam um bom tempo aí muitas vezes para ter aí a sua cirurgia realizada.